Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. Pedindo a Jesus que nos dê saúde. Pedindo a Jesus que nos dê um coração bom. Pedindo a Jesus que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Pedindo a Jesus que nos ensinemos também a perdoar o nosso irmão. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Aí vocês sempre estão me dizendo. Todo dia, Claudinho. Essa mesma ladainha. Todo dia. Essa mesma ladainha. Você alguma vez já mudou o Pai Nosso? Quando você vai orar ou rezar o Pai Nosso, você já mudou ele? Eu nunca mudei o meu. Então, todo dia minha ladainha vai ser essa. Nós temos que aprender a amar. Nós temos que aprender a perdoar. Nós temos que sermos humildes. Porque isso é um pedido de Jesus. É uma obrigação nossa ser tudo isso. Porque é ele que está pedindo. Não sou eu. Apenas eu passo no recado. Mas quem está pedindo é ele. Apenas se você quiser. Se você quiser ser ruim, você seja. Eu tento ser bom. Eu estou tentando perdoar. Estou tentando amar. Estou tentando ser humilde. Mas se você não quiser, não faça. Quem vai acertar as coisas com ele, com Jesus, é você. Não sou eu. Por isso que todo dia eu peço isso. Porque é com o meu bem. Quanto mais eu perdoar, quanto mais eu amar meu irmão, quanto mais eu for humilde, quanto mais eu tiver um coração bom, o lucro é meu. Não é seu, não. O lucro é meu. O benefício é meu. Quanto mais você tratar bem o irmão seu e você perdoar ele, você amar e fazer coisa por alguém, o lucro é seu. Não é meu irmão, o lucro é seu. O lucro não é daquele que você está tratando bem, não. O lucro é seu. Todo dia eu tenho ido na rua e fico na rua sentado ali, às vezes, numa esquina conversando com alguém, só observando. o povo continua orgulhoso e eu observei outra coisa. o orgulho maior é da parte da mulher. tem muito homem orgulhoso ainda, tem muito homem pedante, mas a mulher é muito mais na frente no orgulho. daquelas mulheres que a gente vê, uma mulher bonita, uma mulher bonita, uma pele bonita, uma mulher bem feita, um negócio com o seu bixi mario, isso é um pedaço de mau caminho. Pô, de lá vai ser com uma mulher bonita. Quanto mais ela é bonita, mais ela é orgulhosa, mais ela é perdante. Não tem um... A terra de mim pode ter, eu não moro com isso também, não. Estou dizendo o que eu estou vendo. Raramente você vê uma mulher humilde, uma mulher popular, realmente, uma mulher muito, muito, se não é passando, você dá bom dia, ela vira a cara, a vez nem responde. Numa caminhada, eu faço muito isso, eu dou muito bom dia a todo mundo. Uns respondem, mas mulher principalmente não responde. A mulher nova bonita, eu não sei o que é que elas têm, acha que não vão nunca... Um bom dia não é nada, então eu acho que eu acho pra lá. Eu dou muito bom dia e raramente uma mulher responde um bom dia. Eu tenho lembrança, que é uma mulher, essas mulheres bonitas, que faz o balconista rasgar a receita em uma farmácia, essas mulheres não respondem um bom dia. Você vê assim, esse bom dia, ela não vira nem a cara, ela fica direto calada. Por que esse orgulho? É porque você está achando que você é bonita? tem que todo mundo estar nos seus pés? Nós é que temos que estar nos pés de Jesus. Nós é que temos que se humilhar a Jesus. Nós é que temos que rogar e clamar a Jesus. Não é a sua boniteza que vai fazer você melhor do que ninguém. Talvez uma neguinha bem feia, bem acabadinha, entra lá no céu e você tão formosa, tão bonita, talvez você não entre. porque o orgulho é geral. O orgulho é no homem, todo mundo, na mulher. Mas eu estou notando esses dias, vocês vão concordar comigo, que o orgulho da mulher é bem maior. É bem maior mesmo. E isso não leva para a frente. Bota seu joelho, mulher, no chão. Não se aborrece comigo, não. Bota seu joelho, clama G3, e lhe peça que ele lhe dê humildade, que não seja uma pessoa humilde. Aí você vence as coisas melhor. O orgulho é o sentimento mais burro que o ser humano tem. Lembre-se dessa frase. O orgulho é o sentimento mais burro que uma pessoa pode ter. Ok? E agora vamos pedir a Jesus para os nossos irmãos que estão necessitando da cura, o nosso amigo Cabo Martins, que mostrou, o subtenente Apolinário em Patu, o Cabo Juliano, no 80, lá em Patu, e o Sargento Ivo, também naquela região. Essas pessoas estão precisando muito do Senhor. E só o Senhor que cura, só o Senhor que é o remédio, só o Senhor que é o médico, e só o Senhor que é a cura. Cura essas pessoas, Jesus. Só a voz é que pode fazer isso. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscrevam no canal, se não gostou, curta-se mesmo, mas não de curtir, olha aí que coisa linda, 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 linda assim, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Tem muitos que não tem a sua oportunidade que nós estamos tendo. Obrigado.